Você vai ficar em mim Feito a lua e o sol Feito a estrela e o ar Feito a minha voz e o meu cantar Vai ficar em mim Em meus pensamentos Não te esqueço não Um só momento Vai ficar em mim Na minha memória Faz parte de mim Da minha história Diz o que fazer Se longe de você Tudo é solidão Não sei mais de mim Tô vivendo assim Morrendo de paixão Vai ficar em mim Em meus pensamentos Não te esqueço não Um só momento Vai ficar em mim Na minha memória Faz parte de mim Da minha história Diz o que fazer Se longe de você Se longe de você Tudo é solidão Não sei mais de mim Tô vivendo assim Morrendo de paixão Diz o que fazer Diz o que fazer Diz o que fazer Diz o que fazer Se longe de você Tudo é solidão Não sei mais de mim Tô vivendo assim Morrendo de paixão Morrendo de paixão